E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como cancelar um agendamento no Banco do Brasil para pessoa jurídica, tá? Então, se você tem conta de pessoa jurídica e precisa cancelar um agendamento de PIX ou de algum boleto, nesse vídeo você vai aprender as duas coisas, tá? A forma de cancelamento de PIX é diferente do Pessoa Física, tá? Então, a gente vai abrir o Banco do Brasil. Eu já fiz o meu login, normalmente. No caso do PIX, tá? Você vai entrar pela categoria de PIX. Ele vai dar a carregadinha básica, né? Vai te mostrar aqui na categoria Movimentações o seu PIX agendado, tá? Então, você vai clicar em cima dele e vai clicar lá embaixo em Cancelar Agendamento. Dessa forma, agora, confirma. E pronto! Pagamento cancelado pelo cliente. Agora, a gente vai voltar para a página inicial e você vai clicar aqui nesse ícone de menu. Agora, para boletos, você clica aqui em Pagamentos e vai escolher Cancelar Agendamento. Dessa forma aqui, ó. Determinados PIX vão aparecer aqui também, mas quando você tenta fazer o cancelamento do PIX por aqui, ele te manda lá para a página de movimentações, tá? Então, eu vou clicar em cima do que eu agendei, ó, que vai estar a liquidar. Os outros estão liquidados, tá? Agora, eu vou dar o OK e vou inserir a senha do banco. Agora, você clica em Confirma. Transação realizada com sucesso. Então, agora você já aprendeu como cancelar um PIX ou um boleto agendado na conta de pessoa jurídica, tá? Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!